Arte Engajada foi o tema da Mostra de Artes e Sarau Literário do Colégio Interativa. A comunidade londrinense compareceu em peso no Aurora Shopping para conferir a exposição. As famílias se emocionaram com os pequenos artistas. Bom gente, eu estou com a Régia, a Maria Angélica, professoras de artes. Olha só, elas trabalharam nos bastidores desse grande evento. Fala pra gente um pouquinho, Régia, como é que foi definido esse tema? Então, nós escolhemos esse ano trabalhar com Arte Engajada, porque nós acreditamos que a arte pode ser uma excelente ferramenta pra se trabalhar política e acontecimentos importantes da atualidade, formando assim um senso crítico nos alunos, de uma forma muito lúdica e divertida. Cada turma teve um livro, aí com os maiores do quinto ano, quarto ano, eles acabaram trabalhando o tema da Malala, que vem com essa força da mulher também, da criança. E o primeiro ano, por exemplo, que ficou uma coisa linda, que é o Monstro Rosa, eles fizeram o monstrinho deles, e cada um foi fazendo de um jeitinho, cada um com uma técnica diferente, alguns com mosaico. Juseni, como é realizado o trabalho de musicalização no Colégio Interativo? O trabalho é realizado através, contemplando os parâmetros musicais, né, que já existe todo um currículo montado pra isso, desde as crianças de dois anos até o quinto ano do Fundamental 1. Então, a gente desenvolve com essas crianças, primeiramente porque a musicalização é o desenvolver o gosto pela música, pela arte musical, e também sobre a expressão musical, usar a música como uma forma de expressão. Então, é o gosto, a expressão, a manipulação, o desenvolvimento do ouvido, né, da escuta, da percepção. É assim que é baseado o trabalho de música. Agora, como é que foi desenvolvido esse trabalho que está sendo apresentado hoje, esse sarau? Então, o sarau, ele vai ser uma amostra, uma culminância, desses conteúdos que trabalhamos em sala. Trabalhamos esses conteúdos através de diversos materiais. Então, quando a gente fala de exploração da criança, de instrumentos e materiais sonoros diversificados, desde utilizar a voz como expressão musical, um corpo, um material reciclável, uma lata que se transforma num tambor, o corpo inteiro, que é uma percussão corporal, tubos sonoros, que são os boom walkers, que nós vamos também estar apresentando agora à noite. E temos também uma novidade, que as crianças do quinto ano aprenderam a tocar os instrumentos de samba, tamborim, récord récord, agogô, e eles vão fazer uma surpresa hoje com a levada de samba. Eles estão bem animados, e a gente também. Música Quando o aluno chega no nosso colégio, ele vai ter todo um apoio necessário para que ele desenvolva o idioma. E nas nossas aulas a gente vai trabalhando, ele vai, primeiro ele pode se sentir um pouquinho inseguro, mas ele vai trabalhando e aprendendo mais, e o professor vai dando um olhar diferenciado para aquele aluno em especial, no inglês, no espanhol, e vai aprimorando, sem perceber, depois de um tempo o aluno já começa, puxa, estou entendendo, estou começando a falar, estou começando a compreender o que o professor fala. Então a gente tem esse apoio, esse auxílio para que realmente ele desenvolva, e vá além daquilo que ele espera. E realmente, quando ele desenvolve todo um processo de aquisição de linguagem, ele acaba sendo fluente e falando e interagindo com os outros alunos e com os professores, e é uma proposta maravilhosa que desenvolve todas as quatro habilidades do aluno. Música O Leandro é gestor do ensino médio, ele é coordenador da área de exatas, e o Leandro vai falar para a gente como é que está o ensino médio aí para 2018, Leandro. Para 2018, nós temos algumas práticas já consolidadas que continuam na nossa rotina escolar. As aulas de 70 minutos, que é um diferencial do Colégio Interativa, onde o professor pode administrar o seu conteúdo, resolver exercícios, verificar a aprendizagem dos alunos. Além disso, nós temos professores no Colégio, todos especialistas nas suas áreas de conhecimento, acho que nós valorizamos essa formação dos professores e algumas novidades para 2018. Nós vamos ter as monitorias acadêmicas, então os alunos vão contar com monitorias, com aulas, com professores específicos de algumas disciplinas, para estar tirando dúvidas, auxiliando eles nos estudos. Outro diferencial do Colégio é para a primeira série do ensino médio. A primeira série do ensino médio, além da grade convencional, ela vai poder personalizar a sua grade. Então, de acordo com a área do conhecimento em que esse aluno tem mais afinidade, por exemplo, um aluno que sonha com medicina, ele tem que se especializar na área de ciências da natureza, está se especializando em disciplinas selecionadas para esta área. Então, essas são algumas das novidades que nós temos para esse ano de 2018, que vai se iniciar, que nós visualizamos aí potencializar ainda mais esses alunos, preparando eles para o vestibular, para o Enem. O colégio já oferta também para esses alunos a orientação vocacional. Então, são diferenciais que fazem do Interativa um colégio transformador. E transformar, preparar para a vida, incide também em preparar esse aluno para essa etapa, que finaliza o ensino médio. Todo mundo bem preparado já para o vestibular, como é que está isso? Sim, eu já fiz a minha primeira fase, né, que eu vou seguir música, já fiz a minha primeira fase, foi aprovada. Primeiro lugar? Sim, com bastante... Primeiro lugar? Sim, tirei a maior nota. Ah, e foi a vida inteira, né, estudando, se preparando para esse momento. Estou me preparando bastante, eu vou prestar para a psicologia, uma coisa que não tem a ver com um pouco, assim, artístico, mas eu prestei, assim, pensando em o que eu posso fazer para ajudar as pessoas. Eu vou prestar mais para a área de exatos, fazer engenharia, e acho que eu estou preparado já, o vestibular daqui a pouquinho, então acho que vou bem, vou passar. Um dos grandes diferenciais do Colégio Interativa é a assessoria pedagógica. Neste caso, por uma expert no assunto, que é a Fátima Pacheco, está aqui do meu lado, uma portuguesa, com certeza, e há nove anos já assessora do Colégio Interativa. Realiza ali toda a formação, todo o acompanhamento dos professores. Essa é uma importantíssima missão sua, né, Fátima? É uma missão e tanto, não é? Muito grande. Porque eu só acredito na formação quando ela acontece e é acompanhada com frequência e é trabalhada com os professores e eles se implicam e se apropriam das mudanças que vão fazendo. Portanto, qualquer formação que possa ser feita eventualmente com alguma palestra ou assim, acaba por reduzir-se àquele momento. O Colégio Interativa, o que pretende é que esse acompanhamento seja sistemático, que à medida que se vão fazendo todas as pequenas mudanças que são obrigatórias a nível nacional, a nível internacional, porque realmente a trabalhar com turmas e com alunos tão diferentes entre si, não é? É um desafio muito grande. Todos eles têm inteligências muito próprias, todos eles têm formas de aprender específicas e isso nós temos que saber dar esse acompanhamento ao professor, que não é fácil, no meio de tantos olhos, conseguir dar respostas adequadas, não é? Parabéns pelo seu trabalho e que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada. Muito obrigada. A decoradora Andréia Figueiredo cuidou de todos os detalhes da mostra. São muitas obras que são feitas pelos alunos. Cada aluno executa uma obra e cada sala tem um tema dentro do objetivo geral. Então, quer dizer, você tem que se preocupar com o espaço que a obra vai colocar, aonde ela vai colocar, por exemplo, se vai colocar numa mesa, se vai colocar num suporte que foi criado especialmente para as obras do colégio, né? Que são colocados quadros, vocês podem ver, por exemplo, em cima de uma mesa. Como que nós vamos valorizar essa obra? Porque uma não pode esconder a outra. E assim, por exemplo, é um modelo, mas são 500 peças de um modelo, ou de 100 de outro, 50 de outro, né? Então, assim, são muitas peças mesmo, então você tem que ter uma cabeça bem rápida e bem objetiva, né? Porque para todo mundo, para agradar a todos os seus pais, para todo mundo poder ver sua obra, presenciar. É uma aprendizagem através do conhecimento, através da prática, né? Hoje a gente está vendo aqui quantos alunos têm a oportunidade de pôr numa obra, né? Exposta, de uma maneira adequada, em lugares excelentes, né? E isso a escola sempre fez, né? Não só nisso, como nas suas feiras de ciências e em todos os outros eventos. Então, isso, assim, me chama muita atenção, porque como sou artista, né? Logicamente, isso, assim, me estimulou muito a colocar meus filhos nesse colégio. Papais e mamães ficaram emocionados, sempre satisfeitos com as atividades do colégio. Eu sempre procurei a interativa, apesar de ser muito longe da minha casa, mas pelo tratamento que meu filho tem lá dentro, como se fosse praticamente um filho, eu sempre optei pela interativa. O que significa fazer parte dessa história, Luciano? É muito bacana, né? Eu me sinto muito feliz de ter feito parte dessa escola e falo bem delas aonde quer que eu vá, né? Porque é um exemplo de vida, realmente, né? É um diferencial que lá ele não é mais um aluno, ele é o Ian. Esse é o diferencial da escola. Nossa, a gente é muito grato ao colégio, porque o colégio é a nossa segunda casa. Lá a gente entra, não é só o Pedro que entra no colégio, a gente entra no colégio, a gente é acolhido, e a Mostra de Artes é um reflexo de tudo aquilo que a família participa, que a escola participa, os alunos participam. Eu acho que foi importante na nossa vida, na vida do Pedro, né? Porque é um colégio que não é só a educação, ele se importa com a vida em sociedade da pessoa, a vida familiar do aluno. Muito bom, bem participativo, muito legal, bem interativo. Eu acho que o lado família, assim, eu acho que é uma das coisas que mais me encantam na escola, como eles tratam a questão da família, dos princípios, dos valores. Uma escola que é cristã, por natureza, e que ele vive num ambiente familiar, onde existe esse cuidado com esses princípios e com esses valores, né? Mais autônomo. Eu acho que isso que a escola proporciona, que é muito espetacular. Ele buscar sozinho algumas coisas. Independência. Independência. A gente tem que ter uma escola boa para ensinar as crianças, alguém que ensine elas. Porque o Brasil é um país que, assim, bem... É difícil de viver aqui. E a interativa, acho que é uma escola, eu analisei várias escolas, não é o... E eu achei que a interativa é uma escola boa, né? Que aproveita bem a capacidade das crianças, explora a capacidade das crianças e encaminha-las para cada... Uma para cada área que ela tem mais capacidade de aprendizagem, né? Não foca só um ponto. Ela aproveita para cada área do estudo das crianças. A noite foi encerrada em alto estilo. Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais do mesmo tempo todo Não é tão legal Já pensou? Tudo sempre igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal Tchau Tchau